Essa é pra tocar nos paredões, bota na pressão Pra que tu foi terminar se tu não aguenta? Diz que não me quer, mas tu não sustenta Vê os meus stories de solteiro Achou que eu ia sofrer, mas quebrou a cara Chamei as amiga e caí na farra E tu aí em casa sem porra nenhuma Tá com saudade daquele macetinho que o pai sabe Daquele jeitinho te deixa maluca Tu fica doidinha querendo voltar Tá com saudade daquele macetinho que o pai sabe Daquele jeitinho te deixa maluca Tu fica doidinha querendo voltar Tá com saudade daquele macetinho que o pai sabe Daquele jeitinho te deixa maluca Tu fica doidinha querendo voltar Tá com saudade daquele macetinho que o pai sabe Daquele jeitinho te deixa maluca Tu fica doidinha querendo voltar Chama na pressão Gonzaguinha Produções Pra que tu foi terminar se tu não aguenta? Diz que não me quer, mas tu não sustenta Vê os meus stories de solteiro Achou que eu ia sofrer, mas quebrou a cara Chamei as amiga e caí na farra E tu aí em casa sem porra nenhuma Tá com saudade daquele macetinho que o pai sabe Daquele jeitinho te deixa maluca Tu fica doidinha querendo voltar Tá com saudade daquele macetinho que o pai sabe Daquele jeitinho te deixa maluca Tu fica doidinha querendo voltar Tá com saudade daquele macetinho que o pai sabe Daquele jeitinho te deixa maluca Tu fica doidinha querendo voltar Tá com saudade daquele macetinho que o pai sabe Daquele jeitinho que o pai sabe Daquele jeitinho te deixa maluca Tu fica doidinha querendo voltar Ela enxergou Estourou papai Tchau 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 Tchau